É jogar pra... Joga muito o que, o caldo de bola vai te dar pra... A nossa de garganta, a nossa de garganta... Ele jogou? Você sacou, Gabriel, o que que é isso, cara? É que... Olha, olha aqui, olha aqui... Olha aqui, olha aqui... O que que é isso, cara? Olha aqui, olha aqui, olha aqui... As fotos, as fotos do cara... O Pedro, as fotos, o Pedro... O que é a lateral ou é o que? É a lateral não... E aí O que é isso? 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 O que é isso?